Salve rapaziada, tudo certo em Tiada Gremista? Passando por aqui com mais um vídeo no canal Inchias pra gente falar um pouquinho do momento do Grêmio promover aquele grande debate que eu proponho pra todos vocês. Deixa o seu like, te inscreve no canal e ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Vamos falar um pouquinho sobre o acordo da Libra, né? O Grêmio firmou com outros clubes do cenário do futebol brasileiro que pertencem à Libra, que optaram por ser da Libra, um acordo com direitos de transmissão até 2029, né? Portanto, um acordo aí de cinco anos com a Libra, onde a Libra, é um acordo com a Globo, podemos dizer assim, a Libra representa os clubes, né? Mas é um acordo onde a Globo vai despachar 1,2 bilhões por ano para os clubes dividirem, para esses clubes, né? Os principais clubes da Libra dividirem. E além disso, digamos que vai acontecer uma espécie de comissão, né? Os clubes vão ganhar um percentual também de grana em cima do que venderem, né? De pay-per-view e jogos em TV fechada também. Então, o Grêmio está desenhando esse cenário e está com esse acordo fechado com a Libra. Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né? Na última hora ficou de fora e ainda não fechou com a Liga Forte de Futebol. O Corinthians estuda alguns cenários, porque o Corinthians diz que ele tem muito mais audiência que o Flamengo no Rio de Janeiro. E aí, internamente, dizem que não e tudo mais. Enfim, está uma discussão em relação a isso, mas o Grêmio está acertado, então, com a Libra. Meio do ano, o Grêmio deve pingar aí o valor para o Grêmio. No ato da assinatura do contrato, já deve pingar uma boa quantia em dinheiro, tá, rapaziada? Outra boa notícia é o Marquezim, né? Que já está liberado pelo DM, pelo Departamento Médico, pela fisioterapia. Já treina com bola e pode estar à disposição do técnico Renato Portaluppi já para o jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas agora no domingo. Portanto, o goleiro titular do Grêmio disponível para jogar. Basta saber se o Renato vai optar por ele ou não, tá? E aí, o último assunto que eu quero deixar por aqui é sobre a polêmica que aconteceu hoje em relação à extinção, e o Grêmio não quer que trate assim, o Grêmio quer que diga que foram unificados os consulados feminino e masculino das cidades em todo o Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. O Grêmio divulga dizendo que os consulados foram unificados, tá? E não existe mais o consulado feminino pro Grêmio, o Grêmio não reconhece mais o consulado feminino e o Grêmio reconhece o consulado da cidade. Até aí, beleza, tudo bem. Só que o grande problema, rapaziada, e hoje, em especial o Dia da Mulher, é importante a gente frisar muito isso, né? O Dia da Mulher não é para dar bombom, não é para dar florzinha, não é para dar rosa. O Dia da Mulher é um dia de reflexão onde a gente deve pensar muito sobre igualdade, né? Sobre direitos iguais, né? Coisa que não acontece hoje. A mulher a gente sabe que ganha menos, a mulher a gente sabe que é mais desprecigiada, a mulher a gente sabe que ocorre feminicídio, né? Várias mulheres morrem no Brasil todos os anos. Enfim, a gente está careca de saber e de ler tanta notícia em relação a esse tema. E aí o Grêmio eu acho que erra nesse sentido. Indiferente de quando foi noticiado, de quem noticiou, de como surgiu a notícia, é o fato em si, tá? O futebol, e principalmente tratando-se de consulados de determinadas regiões e cidades do Rio Grande do Sul, principalmente, que é onde tem muito consulado, é um ambiente extremamente machista e masculino, né? Onde as mulheres não se sentem à vontade para assistir um jogo de futebol, por exemplo, ou de repente realizar alguma ação com o ídolo do clube que vai visitar o consulado da cidade. Por quê? Porque os caras bebem, não estou dizendo todos, tá? Mas estou dizendo como é o ambiente porque eu tenho propriedade para falar. Com a Copeiro TV, por exemplo, e com a Rádio Pachola, que eu fui um dos fundadores lá com o Gabriel, a gente viajou para vários consulados no interior do estado. E aí, cara, os caras bebem, os caras fumam, os caras usam até algum tipo de droga, os caras se passam com as gurias. Então não é um ambiente onde é atrativo para as mulheres irem assistir o jogo ou participar de algum evento. E a gente vive um momento de busca por igualdade e onde existe um grande movimento para isso, né? Várias vozes unidas em relação a isso. Então, quanto mais a gente conseguir dar voz para a mulher e quanto mais as gurias conseguirem ter o seu movimento forte, com representatividade, com empoderamento, mais igualdade a gente vai estar conseguindo dar para elas. Então eu acho que o Grêmio erra nesse sentido. O Grêmio deveria ter feito um movimento ao contrário. O Grêmio deveria ter feito o quê? Reconhecido os consulados femininos, estipular regras como é para o consulado da cidade, mínimo de x pessoas no consulado, mínimo de x pessoas para ser sócio e reconhece o consulado feminino. As gurias fazem as ações delas e o consulado da cidade faz a ação que ele quer fazer também. Porque, infelizmente, acaba que o consulado da cidade é um local onde predomina o homem, onde tem muito mais homens do que mulheres. Então eu acho que o Grêmio errou, errou nessa. O Grêmio divulgou agora há pouco uma nota dizendo que não, que não extinguiu, que ele unificou, errou no movimento. Eu tomara que isso de alguma forma mude. Beleza, pessoal? Deixa o like e se inscreve no canal íntios. Falei para o Nau e o Guibauro, porque a nossa história é chocolate. Tchau!